Alô galera do youtube beleza galera galera estamos aqui hoje fazendo alargamento da estrada da lagoa vai ter uma inauguração aí na aqui é uma inauguração aí na balneária estamos dando aqui uma limpada na limpeza aqui na estrada aqui que sai aqui da BR-230 no sentido da lagoa que é aqui em torno de quilômetro e meio dois quilômetros e aí estamos aqui hoje fazendo essa limpeza aqui que é para a gente colocar uns cascalhos aqui no lugar que está ruim né a correria aqui do dia a dia né galera voltando depois de mais de 15 dias aí ai não uns 20 dias parada aí ó esperando as peças chegarem mas peças difíceis de chegar gente não chegou só chegou algumas peças as outras não chegaram não os vidros mesmo não deu para chegar aqui é complicado né estamos aqui na correria galera no dia a dia correria galera eu tenho uma cerca e eu tenho uma cerca e do dia nem cheio eu tenho uma cerca e do dia nem cheio eu vou mandar um abraço aqui para galera inscrito no nosso canal galera aí da linha amarela especial um abraço aqui é meu meu amigo meu irmão arnaldo patroa dá um abraço para o israel anselmo jesse moreira é muito galera para lembrar só se inscrever que é muita gente graças a deus meu irmão cícero do fordão jose damião da engenhoca caseira francisco nunes galera giz goiana galera aí do meu irmão auxílio ney miranda trabalha a bordo da carregadeira jondili turma aí da patroa né o brazuca trabalhador de máquina da américa lá que opera tudo o cara lá não tem profissão certa não lá o que der para ele logo logo nós vamos ver ele aí operando dirigindo até o avião logo logo vamos ver vídeo dele aí pilotando no avião o cara é fera demais a gente sempre fazer um vídeo assim como é muita gente nós temos que anotar ou então galera porque é gente demais assim que a gente tá bom para trabalhar agora velho deu uma chuva boa aqui uma enxuvada boa aqui tá bem gostoso para trabalhar assim o chão da poeira tá menos menos aqui galera atrás de mim aqui é a BR-230 aqui estou indo aqui no sentido da lagoa é um lugar com o pessoal no final de semana né sempre vai aqui para local de lazer né turma pesada galera estou programando galera para fazer um vídeo mostrando assim todos os inscritos porque nome por nome não tem como falar não que é gente demais galera aqui é onde vai engrossar mais o a mata aqui vai engrossar mais um pouco aqui eu estou usando agora a lâmina agora assim para cavar não é bom não mas para trabalhar em desmatamento achei bem melhor né bem mais gostoso trabalhar porque você pega menos areia né você pega bem menos areia e mas é um serviço legal assim né eu estou me dando mal porque tem uma tem umas folgas aqui na na concha aqui e aí vez em quando eles o pessoal passar aqui o pescador vai indo para a lagoa agora e aí o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma